As guitarras do nosso saudoso Marcelo Frober, e os violões Liminha. O nosso grande músico, rockero, retopóro, que é muito antes, produtor de todos os grandes grandes bandas do rock dos anos 80, a nova luta do Liminha. É demais estar aqui. Eu tive aqui 88 com os titãs, sempre que eu venho aqui, eu venho com os titãs. Prazer enorme, obrigado Peloto, obrigado a todos os titãs pelo convite. Vocês não tem ideia como é bom tocar com essa banda. Obrigado. Põe oi 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 oi! Comida e! Comida A! Comida! Obrigado. Amém. 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 Amém.